e salve salve galerinha do bem eu saindo aqui da saindo aqui do meu trampo vim aqui deixar uma redinha para o parceiro emprestar ele eu vou pegar aqui uma uma pequena contra mãozinha por favor não siga o meu exemplo e aqui tá errado é só tá acostumado na outra direção não façam isso em casa não diz aquela legenda do filme dos aventureiros aqui se eu fosse a rodo de árvore tornei a ser longe aqui é só por aqui a gente já saiu o meu correio e fica mais perto do nosso destino e hoje não tem muito assunto galera é só é um videozinho básico mesmo para nós não perder o costume não façam isso galera aqui é uma contra a mãozinha agora que estamos certo é que essas barracas aqui do lado direito que a gente está passando com um tempinho atrás que a prefeitura acho que foi mês passado deu até o bop